Quem circula pelas rodovias de Minas, já sabe, vai enfrentar problemas. Não é fácil não, porque o trecho que eu faço aqui é bem complicado, cheio de buraco, e os meio-fio não é limpo totalmente, então é bem complicado. Todo dia eu estou passando por aqui, eu vejo que é bem crítico, é bem ruim. A Confederação Nacional dos Transportes analisou mais de 15 mil quilômetros de rodovias em Minas Gerais no ano passado. Segundo o levantamento, de toda a malha viária, quase 70% foi considerada ruim, regular ou péssima. E em mais de 60% existem problemas de pavimentação. Em Minas, a gente pode destacar, por ser uma UF que tem um terreno bem acentuado e uma grande quantidade de pistas simples de mão dupla, as rodovias deveriam ter faixa adicional de subida para permitir a ultrapassagem e reduzir o risco de acidente. Porém, 71% das rodovias que deveriam ter esse dispositivo não possuem. Como também mais da metade das rodovias de Minas Gerais não possuem acostamento, que é outro fator que gera mais segurança ao condutor, ao dirigir um veículo na via. Ainda segundo a CNT, fica caro transitar em pistas mineiras. O trânsito em rodovias do estado pode significar um gasto a mais de cerca de 37% com manutenção e combustível do veículo. São condições ruins, né? A questão do impacto que dá na parte de suspensão. Aí a gente tem o pneu, né? Que é um gasto que ele vai ter aí. O que que acontece? É o pneu chegar a estourar mesmo. O pneu depende do impacto que causa, dá um custo muito alto para o cliente. Ou perder a estrutura dele, que ele também, o pneu está rodando, mas ele teria que trocar ele por questão de segurança. Aí já vai uma roda empenada, também um gasto grande, que ele vai ter que trocar uma roda, que é um valor alto, ou até mesmo fazer o reparo dela, se for viável, né? E o conjunto de suspensão. Ele vai ter que alinhar o veículo constantemente. Cada vez que ele pega impacto ali, a perda do alinhamento, né? Isso dá ali um consumo alto do pneu, né? Ele acaba mais rápido. Corrigir com alinhamento. Até a parte de suspensão, amortecedores, buchas, as molas, tudo isso afeta. Ainda segundo a pesquisa, no sul de Minas, os três piores trechos estão na BR-354, que liga Perdões à Formiga, na MG-290, entre Jacutinga e Pouso Alegre, e também na MG-267, entre Campanha e Conceição do Rio Verde. Aqui, a rodovia praticamente não tem acostamento. A pista é estreita e é grande o trânsito de veículos pesados que seguem para a zona da mata. Situação piorada pela imprudência de muitos motoristas, que, na falta de uma terceira faixa, ultrapassam em locais proibidos. Tem que estar revisando o carro, porque ele não dura, o carro não resiste, né? Então, pode-se ver que o piso da rodovia está não só esburacado, como cheio de irregularidade pelo fato dos remendos que se fazem, né? Da operação tapa-buraco, que às vezes ajuda em parte, e, no outro sentido, até piora, né? Porque a estrada fica muito irregular. Fazer uma ultrapassagem nessa estrada é realmente muito arriscado. É preferível você pegar aí um comboio de 20, 30 caminhões do que tentar ultrapassar.